E aí pessoal beleza aqui Fernando Braseiro e hoje uma das dicas mais rápidas da história do YouTube como baixar qualquer vídeo dos canais até hoje todos funcionaram com apenas duas teclas sem instalar nada sem pagar nada confere aí comigo primeiro vou dar um exemplo aqui do nosso canal só problema é nosso grande parceiro aqui vai aparecer alguma indicação seja em card e tela na hora que toda hora ele aparece aqui no canal e até mesmo as lives deixei o vídeozinho dele aberto aqui ó do Jurassic World Game o jogo a estreia dos dinossauros aquáticos beleza vou aqui na telinha do link e antes do YouTube eu digito SS só isso não enter que que ele vai fazer ele vai me redirecionar para a página do save from que é um site especializado em downloads de vídeo do YouTube ele vai carregar vai localizar o link para download dentro do vídeo do sopolo e olha ali rapaz baixar em 720p mp4 Jurassic World o jogo da game do sopolo gamer passe no canal e se inscreva e aí que dica boa né não deixe de se inscrever aqui no portal braseiro aqui no retranhos br e também na hora do oficial da web 3.0 já falei demais e até a Próximo.